O Calbói do Cabaré chegou! Chegou! Roberto Rocha, o Calbói do Cabaré, a sofrência da Bahia. Eu sei aonde você estiver, ainda lembra de mim. O nosso doce juramento ainda estão com você. Seus beijos e o seu perfume ainda não esqueci. Machuca os meus sentimentos e o meu viver. Quando você passa por mim, eu me sinto perdido. Quanto amor e paixão, obsessão sem fim. Você é a razão de tudo, ternura e prazer. Você foi um dos melhores momentos que eu não posso esquecer. Vem, me dá seu amor ou seu carinho. Não posso mais ficar sozinho. Preciso demais de você. Vem, curti a paixão do meu lado. Você é meu sonho dourado. É o que eu preciso pra viver. O Calbói do Cabaré chegou! Chegou! Roberto Rocha. O Calbói do Cabaré. O Calbói do Cabaré. A sofrência da Bahia. Eu sei aonde você estiver, ainda lembra de mim. O nosso doce juramento ainda estão com você. Seus beijos e o seu perfume ainda não esqueci. Machuca os meus sentimentos e o meu viver. Quando você passa por mim, eu me sinto perdido. Quando o amor e paixão, obsessão sem fim. Você é a razão de tudo, ternura e prazer. Você foi um dos melhores momentos que eu não posso esquecer. Vem, me dá seu amor, seu carinho. Não posso mais ficar sozinho. Preciso demais de você. Vem, curti a paixão do meu lado. Você é meu sonho dourado. É o que eu preciso pra viver. Roberto Rocha. Produções, divulgações e eventos.